Esta Tristeza No mais atroz sofrimento Esta loucura Que persegue os teus carinhos E que se arrasta Na solidão dos caminhos É a saudade Que tenho do teu amor Que anda a seguir os meus passos Que acompanha a minha dor É a saudade Que não se quer ir embora Que só me fala de ti A toda hora Esta tristeza Que a tua ausência me deu Nasceu em mim Quando o teu amor morreu Esta tristeza Que às vezes sorri sem querer Para que os outros Não riam No meu sofrer É a saudade Que tenho do teu amor Que anda a seguir os meus passos E acompanha a minha dor É a saudade Que não se quer ir embora Que só me falo de ti A toda hora